Se calhar, o David, o Dr. David, vem representar uma raça de doutores, de vacas. Uma raça especial. Uma raça muito específica, que é tão específica que não cabia dentro do estúdio. Por motivos técnicos não houve a possibilidade de trazer o bichinho cá dentro. Se calhar, eu convido o Pepe Rapazote, o Dr. David Catita, eu mesmo, e íamos lá fora ver o bichinho. Acho que muito bem. Tem quantos quilos? Tem 1600 quilos. E gosta de vacas. É o trabalho dele. É o trabalho dele. A pergunta, ah, pensei que era para o gronteiro, fora o David. Temos a roupa de vaca. Atenção. João, temos roupa de vaca ou não? Eu acho que temos roupa de vaca. Roupinha de vaca? Sim. Duas patas à frente, duas atrás. Não. Pepe, o que eu tinha a convidar era, antes de irmos lá fora, vestias esta roupinha de vaca. E depois... Isto é para mim? Sim, claro. Claro, então, julgas que vens da América e nunca. Veste-te lá de vaquinha. É assim, é assim. Eu já vi o bicho lá fora. E então? Isto mete medo, pá. Então, mas vá, vamos experimentar. Estar a meter isto mete medo? Vamos brincar. Então vá, vamos andando. Ele vai-se vestindo. Anda, Pepe. Temos mesmo que nos despachar, senão não vemos o animal. Eu, se calhar, convidava. Venha o tamanho daí e ver o Chico. David, é uma raça de animais extremamente dócil. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem as grandes qualidades. É que é muito dócil, cresce muito rápido e dá carne de muita qualidade. Portanto, são as grandes qualidades dela. Tem um metabolismo extraordinário. Muito calmo. Muito calmo, muito fácil de lidar. E no contexto da produção nacional é a que dá melhores resultados. Porque come o mesmo que uma raça qualquer, portanto, que uma raça vulgara, mas produz muito mais. Tem um desenvolvimento extraordinário. Nós estamos a chegar aqui, mesmo junto, o bichinho chama-se... Dom Juan. O Dom Juan, que tem mil e seiscentos quilos. E que foi o nosso campeão nacional do ano passado no concurso de admira. Eu agradeço-lhe profundamente termos a presença de um campeão. Até porque as pessoas associam o touro ao touro bravo, mas este não. É manso e, ao contrário dos touros das touradas, que têm seiscentos quilos, este tem mil e seiscentos quilos. O Pepe já se pode juntar a nós, muito bem, para o seu grande desafio. E aqui está. E eis que chegamos e vemos... Olha, ele já está doido em ti, Pepe. O nome limusine... David, vamos se calhar para aqui. O Pepe quer ficar ali mais naquela zona. O nome limusine de onde vem? A limusine é uma raça que é originária de França da região de Limoges e vem, por ser dessa zona, os animais eram conhecidos por serem muito fortes e muito musculados e eram usados para puxar as grandes carruagens dos nobres franceses. E, nesse contexto, o nome derivou para aqueles carros muito grandes que nós conhecemos e que, um bocadinho à semelhança da raça, também é o que transmite conforto e... A diferença de uma vaca para um boi, nesta altura, é gigante, não é? É, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, eles ganham o nome de limusine porque puxavam as limusines dos reis... Ao contrário, ao contrário, as limusines dos reis eram puxadas por limusines e, portanto, os carros ficaram com esse nome. Muito bem. Pepe, este senhor que está aqui, eu vou aqui só buscar aqui... Não vou, porque não sei onde é que está. Espera aí. Não é o pedal, era o microfone. Aí está o microfone. Este homem é o dono do animal. Exatamente. Ô, Rui. Diga. Como é que perdeu a cabeça e apaixonou-se de um visto tão grande? Acho que a paixão é mútua. É? Exatamente. Porque eu gosto muito dele e ele gosta muito de mim. Deixe-me dizer-lhe que é o maior animal... E o animal tem nome, Dom Juan. O Dom Juan... É o galã. É o galã, como vosso-me ser. Não, não. Ele tem outros atributos que já vamos ver mais tarde. Bem mais bonito que eu. Sim. Quer dizer, isso aí, vocês estão muito à confiança, hein? O povo está muito à confiança. Se houver azar, é convosco. Ele tem uma coisa que o meu amigo não tem, Rui. Segura aqui. Ô, Pepe, tu, na América, não viste com certeza um par de tintins deste tamanho. Olha para isto. Que espetáculo, hein? É que é mesmo uma coisa extraordinária. E, eu não sei, eu agora vou ali para a frente desafiar o touro. E se calhar ias tu também, sim. Eu vou tirar-te aí, se for preciso. Então, vamos fazer um momento televisão, que se calhar para esquecer. Aaaaah! O que? O que? O! Ouro! Ouro! Vai lá. Ouro! Ouro! Vai lá. Ouro! Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, 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 ah. Mil e seiscentos quilos, meu amigo. É um camião. Mete só aqui, assim, um bocadinho de cócas. Ah, 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 ah. Mete só aqui. Vai lá. Vai lá. Vai. Mete-te assim, Pepe. Mete-te assim. Epá, não dou as costas a este bicho, tá? Ah, 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 ah. Salva-te palmas para Pepe. David. Há aqui muito investimento. Há aqui um empreendedorismo, que é uma palavra extraordinária e que está muito em voga. Vocês têm um trabalho muitíssimo meritório. Este bicho, eu nunca tinha visto uma coisa deste tamanho. Nem quando vou a casa de alguns familiares meus. Há lá disto, mas não é tão bom. Portanto, é uma raça exclusivamente dedicada ao bife. É a produção de carne. Portanto, é um animal que as grandes vantagens é que nasce muito pequeno. Portanto, este animal nasceu com 30 kg, nasceu muito pequenino e depois cá fora cresce muito rápido. E nesse contexto é o tipo de animal que os produtores precisam para produzir. Porque fala-se muito de promover as exportações, mas se nós exportarmos muito, mas tivermos que importar o mesmo ou mais, vamos ficar no mesmo sítio. A balança não... E no fundo, os criadores de limusine, que são cada vez mais em Portugal, nós somos a raça que tem mais reputores puros em Portugal, temos mais de metade. No fundo, são empresários empreendedores, portanto, não são aquele tipo de agricultores que nós imaginamos agarrados à enxada. Portanto, não são empresários e que escolheram uma raça com um potencial genético enorme para produzir. Portanto, fazendo uma conta muito fácil, em Portugal há meio milhão de vacas. Mas só pela genética limusine, se cada uma, por exemplo, que produzem muito mais, mas se acrescentasse 10 kg, seriam mais 5 milhões de kg de carne produzida em Portugal. Portanto, de um produto nacional. E isso é que é a diferença. Vê alguma hipótese do PP Rapazote alimentado a feno, com ração, de chegar aos 300 kg? Não temos hipótese nenhuma, pois não. Eu acho que temos, mas a diferença é que ele ia ter, essencialmente, gordura. E o gado limusine, por mais que coma, o que faz é carne. É carne fina, é carne de alta qualidade. E, portanto, essa é a grande diferença. É que uma raça qualquer come muito e engorda com gordura. E esta raça... Carne, músculo. Músculo. Portanto, é um animal que foi selecionado para puxar, para fazer trabalho na agricultura. E, portanto, é uma raça geneticamente predisposta a ter músculo. É o nosso Cristiano Ronaldo dos touros. Exatamente, exatamente. É uma honra, querido. Já te mexi nos tintins, por hoje já chega. Dou-te mais uma festinha. É extraordinário. O lombo está aqui, não é, David? É. Basicamente, as peças nobres dos touros, o que interessa mais, em termos de produto valorizado, é o lombo e é toda esta traseira. O rosbif é aqui. É, exatamente. Portanto, toda esta peça são peças muito nobres. E é o que interessa produzir, porque se tivermos uma vaca muito grande, mas que seja só osso, não vale nada. Estamos dramáticos. Vamos lá. Obrigado.